Olá galera, mais um vídeo aqui no canal é Denilson Fernandes, a Grécia Paraibano. Agradeço a todos vocês que estão inscritos no meu canal aí. E você que não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal aqui, ó. É Denilson Fernandes, a Grécia Paraibano. Ative o sininho de notificações para ficar avisado de primeira mão de novos conteúdos que virão para a frente. Ok galera? Agradeço a você que gostou aí, deixe seu comentário, deixe seu joinha aqui, fortalecendo esse vídeo. Agradeço a todos vocês de imenso coração que estão inscritos no meu canal. Desde já que você não é inscrito, se inscreva, eu dei aquela força a gente aí rumo aos mil inscritos aqui, ó. Falta pouco. Contemos com sua ajuda aí e solta a vinheta e vamos para o vídeo. Galera, continuando o nosso vídeo aqui, galera. O vídeo de hoje, o vídeo é retado. Um vídeo ligeirinho para vocês aí. Respondendo aqui a uns comentários aqui dos meus inscritos aí, dos meus fãs aqui no meu canal. Ok? Que gostem do meu conteúdo, principalmente aqui com o motosserra da modelo aqui da Steel. Eu estou com essa máquina aqui, o Steel 381 MS381 da Steel. Uma máquina potente. Qual é o vídeo de hoje? O foco de hoje não faz aqui ensinar você a trocar aqui o filtro de combustível dessa máquina, ok? Um dos meus inscritos aqui me perguntou como eu fazeria isso. Eu disse que era bem simples. Aí eu ia fazer esse vídeozinho aqui rapidinho para vocês. Espero que gostem com essa máquina da Steel aqui. Espero que você goste. Deixe nos comentários se gostou aí. Deixe seu joinha aqui, se o vídeo foi interessante, se foi especial para vocês. Se você gostou do conteúdo da gente, inscreva aqui, como eu digo, no meu conteúdo aqui, o canal Édenilson Fernandes, a Grécia de Paraíba. Vamos para o vídeo. Aí, galera. Continuando aqui, galera, nosso vídeo. Arretado de luxo. Vamos ver para vocês aí. Você que não esquece de se inscrever no nosso canal aí. Dei aquela grande força. Como é que a gente faz aqui para trocar o filtro de combustível, galera? Ok? Essa é a máquina da Steel. O MS381, galera. A primeira coisa a fazer aqui, galera, é identificar onde é o tanque de combustível. Você aí que é novato. Você que é veterano aqui no assunto, não. Já sabe todinho como é que funciona a sua máquina. Já sabe onde localizar o tanque de combustível e o tanque de óleo. Mas você que não é novato ainda. Você que é novato aqui na área de motosserra. Vou ensinar para vocês, ó. O tanque, o primeiro tanque da frente aqui, galera, é onde bota o óleo de lubrificação para a corrente, tá ok? De corte da madeira. Esse primeiro tanque da frente, ó. Da máquina. E o tanque de combustível, vamos fazer o reparo aqui, a troca e reposição do filtro de combustível. É o segundo tanque. É o tanque de trás. É o tanque que você tem perto aqui, ó. Da maçaneta aqui, ó. De aceleração. Ok, galera? É aqui que vamos fazer hoje esse videozinho para vocês aqui. Um inscrito no meu canal aqui. Que ele pediu para ver como é que trocava, fazia a reposição desse filtro de combustível. Estou fazendo esse video aqui bem rapidinho. Para ele entender. E vocês que tem dúvida também aí que não sabe como trocar o filtro de combustível. Precisa estar levando para um técnico da Steel. Fazer em casa. Você mesmo fazer isso. Tá ok? É um video bem simples. Rápido. Espero que você entenda. E vamos continuando. Galera, a segunda coisa a você fazer aqui. Como você identificou já o tanque de combustível. Você vai tirar o combustível daqui. Tá ok? Deixar ele seco. Pegar uma garrafinha. Vou tomar uma garrafa aqui já, ó. Um funilzinho aqui, galera. Um funil. E tirar esse combustível. Primeiro. E a primeira coisa que vocês tem que fazer é isso. Antes de fazer a reposição desse filtro. Ok, galera? Tá aqui. Aí, pessoal. Fica outra dica. Na hora de abrir aqui, ó. Esse tanque. Tenham cuidado. Ele cria um vácuo aqui dentro, galera. Uma pressão. Nessa pressão ele pode jogar combustível para o seu rosto. Por isso serve sempre bom estar usando um óculos de proteção. Como eu sempre uso aqui nos meus vídeos. Tá ok? Luva também é bom. Mas eu esqueci da luva aqui. Vou fazer esse vídeo bem rápido. Não trouxe a luva. Mas o óculos principalmente porque esse combustível aqui. Ele tem uma pressão aqui dentro. Ele pode guichar combustível no seu olho. Tá ok? Você vai com cuidado aqui, ó. Vocês veem aqui, ó. Cuidado. E abre. Olha. Não sei se eu vou pegar no vídeo. Mas tem uma pressãozinha aqui, galera. Você vai aqui, ó. E tira esse combustível. Ok, galera? Esse é o segundo passo de você fazer uma troca aqui, ó. Com bastante segurança. Do seu filtro de combustível aqui, galera. Tirei o combustível que tinha. Tinha bem pouco. Ok, pessoal? Vamos continuando aqui, galera. Você que está gostando aí dos meus vídeos. Do meu conteúdo aqui. Se inscreva aí no meu canal, aí, ó. Pronto, galera. O combustível está retirado. Como é que vamos fazer aqui agora, Denilson? Acompanha aí que eu vou ensinar agora como é que faz. Pronto, galera. Continuando aqui, galera. A máquina já está. O tanque vazio. É isso? Ok. Esvaziou o tanque do combustível aqui da máquina. Você vai ter que precisar aqui de quê, Denilson? Para fazer a reposição desse filtro. Já estou com o filtro novo aqui, ó. Ok, galera? O filtro novo está aqui, ó. Para vocês verem. Da Steel. Esse filtro também, galera. Nós vamos comprar aí, na autorizada Steel. Você tem que falar o modelo da sua máquina. Tá ok? O filtro aqui, ele varia de acordo com o modelo. Tem ele maior, tem ele menorzinho. Primeiro, galera. Fica mais uma dica importante para vocês aí. Quando for comprar o filtro da sua máquina aí, ó. Estou com o filtro aqui. Novo. Para a gente fazer a reposição. Vamos olhar como é que está o antigo. Você vai pensar de quê aqui, ó? Um alicate de bico e um ferrinho, pessoal. Para quem serve esse ferrinho, Denilson? Esse ferrinho vai ser o pescador. O pescador onde você vai tentar puxar a mangueira para trazer o filtro para fora do tanque. Ok? Igual eu vou ensinar para vocês aqui. Vamos fazer bem simples e rápido. Vamos fazer aqui essa época agora, galera. Vamos estar retirando aqui, galera. O codão aqui, ó. Você pega aqui o alicate. Ele tem aqui, ó. Esse modelo da Steel. Esse codão aqui é o encaixe, galera. Ok? Você volta para trás ele lá, ó. Voltou ele para trás aqui, galera, ó. Ele já retirou aqui, ó. A tampa do tanque. Primeiro, tem um encaixezinho aqui dentro. Vou botar ela para cá. E agora, galera, a gente vai com o pescadorzinho aqui, ó. Fazer a pesca desse filtro. Você vai dar uma viradinha nele aqui, ó. Ok? Você pega aqui a sua máquina. Vira ela um pouco aqui, galera, ó. E introduz aqui o pescadorzinho. Vai ter o pescador lá dentro. Aí você pega e puxa ele para fora. Ok, galera? Está retirado aqui, ó. Nosso filtro para fora. Vamos fazer o que aqui agora? Segura ele aqui, ó. Bem fácil. Um alicatezinho aqui, ó. Você dá uma pressãozinha aqui, ó. Até ele soltar. Opa, eu pego aqui. Deixa eu soltar, galera. Está aí, pessoal. O filtro aí, ele já está danificado. Essa película que faz a proteção aqui. A primeira proteção da filtragem do combustível. Para vocês verem aqui, ó. Ok? Você vem com o novo aqui, galera. Segura aqui com o alicate. Para a mangueira não voltar. Você bota o alicate. Não precisa apertar. Para que é isso, Denis? Para ela não voltar para trás. Vem com o novo filtro. E é só encaixar no local, pessoal. Simples e fácil. Vou deixar para vocês aqui a diferença. Pega aqui a câmera dele para pegar. Eu vou chegar bem perto aqui, ó. A diferença, galera. Aqui, ó. O novo aqui, ó. No lado direito da tela, ó. E aqui, ó. O velho, ó. Ele já está, pessoal, soltando esse plástico aqui, galera. Vocês veem aqui, ó. Deixa a câmera dar o zoom aqui. Soltando aqui esse plástico aí, ó. Ok, galera? É uma prevenção simples, mas tem que ter cuidado, pessoal. Senão o filtro não trabalha corretamente. O carburador vai acabar açugando alguma poeirinha. E irá danificar o seu carburador. Por isso, tem que estar sempre olhando também esse filtrozinho, ó. O novo. E aí, pessoal. Se tem gostado aí do meu vídeo aí, dá uma focinha aqui, ó. Se inscreva aí no meu canal aí, ó. Você vem com o filtro novo aqui, ó. Segura a mangueira. Você aí encaixou aqui, ó. Para vocês aqui de perto, a máquina. Olha aí, galera. O filtro novo já está no local, ó. Está vendo? Simples e fácil. Rapidão aí de trocar. Só é colocar ele de volta para dentro. Está aí, ó. Espero que tenham gostado aí, galera. Essa é a dica. Vamos trocar o filtro de combustível. Vamos botar a tampa. Está aí, galera. Vamos colocar a tampa de volta do combustível, galera. Do tanque de combustível. Coloca a tampa do tanque aqui. Está bem encaixado, ó. Bem preso. Pronto, pessoal. Botou a tampa no local. Está aí, ó. Reposição bem feita aqui. Bem sucedida e rápida e simples. Do filtro de combustível do tanque aqui, ó. Espero que você tenha gostado aí. Está aí. Primeira, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Um vídeo bem rápido e simples para atender aqui uma pergunta de um amigo meu aqui, do inscrito do canal, que me perguntou como fazer aqui a reposição do filtro de combustível dessa máquina da STI, o MS381. Deixe-me agradecer a todos vocês que assistiram o meu vídeo até aqui. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui, ó. No meu canal, é Denílson Fernandes, a Grécia do Paraibano. E quer ficar avisado aí, primeira mão, novos conteúdos que virão pela frente? Ative o sininho de notificações, tá ok? Deixe seu joinha, fortalece nosso vídeo, que é o essencial para ajudar aqui no nosso canal, no nosso cantinho. Deixe-me agradecer a todos vocês que assistiram o meu vídeo até aqui. Se gostou do conteúdo, se inscreva aí no meu canal, aí, ó. Dê essa grande força. É Denílson Fernandes, a Grécia do Paraibano. Fiquem todos com Deus e até a próxima, galera. Retá!